THG Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você e é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, o sol, o sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Duvide da luz, o sol, o sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor No mundo do amor Eu tô viajando Quando a luz de conta Que só tá acabando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor Pelo ar vai se espalhar Não conhece o amor Só conhece a vontade Que hoje conhece você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz, o sol Que o sol tenha calor Duvida até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Duvide da luz, o sol Que o sol tenha calor Duvida até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Do mundo do amor Eu tô viajando Conta no segundo O sol tá acabando Conta no segundo O sol tá acabando Do mundo do amor Eu tô viajando Conta no segundo O sol tá acabando Eu tô viajando 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 Eu tô viajando